Ok, que é para andar? Em 3, 2, 1, ação! Pudesse eu mudar uma vida Bola de pernas para o ar Mudar o caminho, trocar o destino A vida de pernas para o ar Pudesse eu pintar outra vida A tela de um outro lugar Mudar o caminho, trocar o destino A vida de pernas para o ar Só por ti vivi Assim, sozinho por ti Eu finjo que sou feliz Pudesse eu mudar o que não mudei Pudesse eu calar o que não calai E a vida lá fora perde por demora Está tudo de pernas para o ar Só por ti vivi Assim, sozinho por ti Eu finjo que sou feliz Só quero descobrir Onde estás, onde nasce o sol Não vale a pena fugir Porque tu és Mais que tudo Muito mais que o mundo E eu aqui Sozinho por ti Fingindo que sou feliz Um, 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 um Obrigado.